Auto Elétrica Cordeiro, Avenida das Comunidades, telefone 3332-0494. Uma mulher foi atropelada ao atravessar a BR-470 na manhã desta terça-feira. O acidente aconteceu no quilômetro 30 da rodovia, na localidade do Morro Grande. Segundo testemunhas, ela vinha andando pelo acostamento quando invadiu a pista. O motociclista conseguiu desviar, mas em seguida, um caminhão com placas de Lindóia do Sul, que seguia em direção a navegantes carregado de frango, não conseguiu evitar o acidente. Ela não deu bola porque vinha de lá, vinha de cá, tanto que o motoqueiro já quase pegou ela. E se o cara vai defender dela, ele dava de frente com um carro pequeno, quer dizer, problema, né? Então, eu acredito que o negócio dela é drogada, provavelmente está drogada ou alguma coisa assim. Cachaça não é porque não tem cheiro. E o cara nem culpa não tem, o motorista não tem como culpar ele, porque se ele defende dela mais do que ele defendeu, ele batia de frente com outro carro. E eu vim em seguida atrás. Eu segurei meu carro que deu, inclusive caí fora da pista porque fiquei... Mas foi isso que aconteceu. E eu acredito que ele não tem culpa do acidente. Com certeza não, ele fez o que pôde. Para defender melhor do que ele defendeu, ele bateria com outro carro de frente. Daí a coisa seria bem pior. A mulher ainda não foi identificada. Atendida pelo corpo de bombeiros, ela foi levada para um hospital em Blumenau. Mas ninguém se feriu. Junto com a vítima, um cachorro que parecia pertencer a ela, acompanhou todo o atendimento e tentou até entrar na ambulância. Com o acidente, o trânsito ficou em meia pista por cerca de 20 minutos, o que provocou algumas filas. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto